A CIDADE NO BRASIL Basta A CIDADE NO BRASIL 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 Estão bem? O pai dela O pai dela Meu 4 um ligou, mandei modo de vlog Vou dar uma volta Talvez é no corpo e eu rabo é no jogo Que da sua Ana mão Eu sou o Tony Tony e vejo-me para amigmas Desejo exagência Oh my god! Eu sou o Tony Tony e vejo-me para amigmas Desejo exagência Boa tarde! O que é que é que vai desejar hoje? E vai ser qualquer catapulta Pils and fellas Estou hoje em sala O pai dela 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 Minha pipeta no copo Dia a cabeça bem inótro Mas um dinheiro ofece não quer chamar po' Coz mas não é da quem está a fundo da próxima Hoje eu vou ser assim da minha sala Eu lhe ver malhe le melvó Vai ver seu dor na esquina Hoje eu vou ficar faltando Te vou se chumar dentro e tóxico A linha branca deu o estado Tô caqueta, pêus no céu O pai dela, o pai dela, o pai dela O pai dela, o pai dela, o pai dela O pai dela, o pai dela, o pai dela O pai dela, o pai dela, o pai dela O pai dela, o pai dela, o pai dela O pai dela, o pai dela, o pai dela O pai dela, o pai dela, o pai dela O pai dela, o pai dela, o pai dela, o pai dela O pai dela, o pai dela, o pai dela, o pai dela O pai dela, o pai dela, o pai dela, o pai dela O pai dela, o pai dela, o pai dela, o pai dela, o pai dela O pai dela, 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 o pai dela Obrigado.